Nós temos que agradecer muito ao Senhor por vivemos uma época privilegiada Estamos de fato na era final Deus precisa encerrar esta era Estamos chegando no final da plenitude dos tempos A vontade de Deus precisa ser feita nos nossos dias Durante 20 séculos da história da igreja Houve ascensão, mas também houve a decadência Outra degradação, o inimigo conseguiu danificar muito a edificação da igreja Mas graças a Deus, na era final, Deus hoje tem a sua igreja em Filadélfia Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética E fazeis bem em atendê-la Essa palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar escuro Até que o dia clareie, a estrela da manhã nasça em nosso coração Nós estamos numa noite escura, a era das trevas Ainda vivemos nesse mundo tenebroso, um dos jás no maligno O príncipe desse mundo é Satanás O homem foi desconectado de Deus Desconectado da verdade E desde o tempo de Nimrod Os reinos desse mundo se associaram a Satanás E Satanás governa os reinos que há nesse mundo Através da disputa pelo poder, o amor pelos privilégios e dinheiro Ele controla os governos desse mundo E leva os governos desse mundo a ir contra Deus Contra o seu ungido Cristo Ele faz tudo isso pelo ódio A inveja Porque ele queria ser o escolhido para ser a conexão entre o Criador e a Criação Deus não o escolheu Deus no seu plano eterno havia escolhido Cristo Então ele ficou com muito ciúme Ele tem um ciúmes doentio contra Cristo Ele chefiado, ele influenciando os líderes dos judeus mataram Jesus E hoje chefia os governos para irem contra Deus Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido Dizendo Rompamos os seus laços e sacudamos em nós as suas algemas Então chefiado por Satanás os reinos desse mundo querem se libertar totalmente de qualquer laço com Deus Com o seu ungido Cristo Mas no versículo 6 Deus o Pai, ele fez uma declaração Eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião Deus escolheu a Cristo como rei sobre o monte Sião Esse Cristo que ele escolheu hoje tem a humanidade Ele é a conexão perfeita entre o Criador e a Criação Então quando chega no tempo final Deus não vai tolerar mais a degradação Então no tempo final Deus convoca a sua igreja para concluir esta era Então o seu povo se apresenta voluntariamente no dia do teu poder E mais do que isso, Deus quer formar um exército de jovens santos É por isso que entre nós está acontecendo esse milagre Porque a igreja em Filadélfia é para trazer o fim Tem que terminar esta era Mas o fim só virá se a igreja pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada Quando chegar a grande tribulação Os vencedores Você quer ser vencedor? Os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação Hoje nós temos missionários nas ruas Nós estamos orando pelas pessoas Tem pessoas, muitas pessoas nos rejeitam Não, não quero Mas sempre há pessoas que querem Mas é bom que as pessoas saibam Que um dia não terá mais missionários na rua Porque todos os missionários serão arrebatados Então é bom essas pessoas valorizarem os missionários nas ruas hoje Quando chegar a grande tribulação Nós não estaremos aqui E eu espero que você faça parte Quem vai alimentar os filhos de Deus que ficarem? São os milhões de livros semeados Nós estamos numa era privilegiada Mas a luta é grande Quando nós declaramos guerra a Satanás Ele pode usar mil formas para nos atacar Para confundir nossas mentes Mas graças a Deus Temos a palavra profética Irmãos, a palavra que sai da boca de Deus É a nossa segurança O caminho, irmãos, é orar Mas não é só aquela oração religiosa É orar com seus servos Parariamente perseverando em oração Você conseguir no seu trabalho levar Para seus colegas ou subordinados Ou seus chefes a orarem juntos Pode ter certeza que o ambiente muda Você que fala sempre Senhor, Senhor Se não houver realidade No tribunal de Cristo Cristo vai dizer Eu nunca vou te conhecer Então vamos viver a realidade do Senhorio do Senhor Se realmente seja nosso Senhor O Senhor poderá voltar O Senhor pode contar com você Porque o Senhor te chamou para ser um trabalhador da última hora Porque esses trabalhadores da última hora Têm que sair do seu convencional Vigiando com orações de graça Versículo 2 E vigiando com ações de graça A palavra vigiar É para alguém que espera alguma coisa Você espera alguma coisa? Qual é a esperança de um cristão? É a vinda do Senhor A nossa glória Não é? Cristo em nós A esperança da glória É muito triste Alguém não ter esperança Sabe por que eu estou aqui motivado? Porque eu tenho esperança E quem tem esperança Precisa vigiar Vigiai pois Não sabeis quando virá o dono da casa Se à tarde Se à meia noite Ou se ao cantar do galo Se pela manhã Para que vindo ele Inesperadamente Não vos ache dormindo O que porém vos digo Digo a todos Vigiai Por isso irmãos Nós que temos esperança Precisamos viver vigilantes E qual é a melhor forma de viver Vigilantes Enchendo-nos do Espírito Fazer habitar em nós A palavra de Cristo E a sede sóbrio E vigilantes Por que? Por O diabo Vosso adversário Anda ao derredor Como um leão que ruge Curando alguém Para devorar Vamos vigiar Vamos orar Versículo 9 diz Resistir-lhe firmes na fé Certos E que sofrimentos iguais aos vossos Estão se cumprindo Na vossa irmandade Espalhada pelo mundo Você tem que ter Você tem que saber Que você está no meio de uma luta Luta De reinos Reino de Deus Contra o reino das trevas E disputam pessoas Disputam pela terra Pelo terreno Aqui na terra Disputam Quando nós saímos a rua Fazer comportagem Oramos pelas pessoas Estamos no território do inimigo Estamos no terreno do inimigo Para tirar E resgatar as pessoas Do império das trevas Para o reino do Filho de Deus E certamente há tribulações Certamente há sofrimentos E às vezes também há sofrimento Na sua vida Pela própria aprovação do Senhor Para você ser aprovado Por isso Irmãos Não desanimem Vamos Perseverar Vigiar Ora o Deus E toda a graça Que em Cristo Vos chamou A sua eterna glória Depois de ter sofrido Por um pouco Ele mesmo Vos há de aperfeiçoar Afirmar Fortificar E fundamentar Ele seja o domínio Pelo século dos séculos Amém Porque estamos lutando Pelo reino de Deus O diabo quer encontrar em nós Qualquer brecha Para atacar Devemos estar sempre Vigilantes Severando em oração Por meio da imersão Na palavra Essa igreja Que Deus conta Para essa guerra Deus vai precisar De você E de mim Não só aqui na terra Deus precisa Que você e eu Sejamos vencedores E Ele quer nos arrebatar Até o céu Como Ele vai arrebatar Em Apocalipse 12 O filho varão Até o trono de Deus Ele vai arrebatar Os 144 mil Das primícias Para Deus Vencedores vivos No Monte Sião Celestial Então é de lá Que Ele vai reunir Todas as forças Para aquela guerra final Para a minha guerra Ah, eu esqueci de dizer Para vocês Existe uma versão Que fala Da tua guerra Existe uma versão Que fala da tua Força militar Mais do que alegre Nós nos apresentamos Voluntariamente No dia Da tua Força militar No dia Da tua guerra E no dia Da tua força militar Deus vai precisar Dessa força militar Para poder fazer A sua última guerra E acabar de vez Com esse domínio De Satanás Aqui na terra A jubilosa reunião Dos milhares De milhares Dos anjos Ué O que é isso? Queridos irmãos Isso cumpre O que está escrito Em Hebreus Capítulo 1 Versículo 14 Dá uma olhada Para que servem os anjos? Ora A qual dos anjos Jamais disse Assenta-te à minha direita Até que eu ponha Teus inimigos Por estrado Dos teus pés? E quem são esses anjos? Não são todos eles Espíritos ministradores Enviados Para serviço A favor dos que iam De herdar A salvação Então os anjos Têm uma função só A sua função É de ministrar Nos servir Servir Aqueles que vão Herdar a salvação Aí muito mais Irmãos Os trabalhadores Da última hora Sentem-se honrados Em se consagrar Para entronizar O seu rei Nós queremos Entronizar O nosso rei Isso nos motiva Queridos irmãos Mudar de atitude Para esperar Pela volta Do Senhor Se você até hoje Você não tem certeza Se você vai ser um vencedor Você precisa Só de uma coisa Quando você ouvir Essas palavras Mudar de atitude Mudar de estado Quando você mudar de estado Você disser para o Senhor Senhor Eu me sinto honrado Por o Senhor me chamar Para me consagrar Para fazer parte Desse exército Para a última guerra Formar Fazer parte Da força militar Para terminar Com essa usurpação Do governo humano Que sempre se opôs a Deus Eu quero fazer parte Senhor sabe Que eu ainda sou fraco Eu não sei fazer muita coisa Mas eu quero fazer parte Queridos irmãos Tenha certeza Que você vai fazer parte Se você tomar essa decisão Essa guerra Se iniciou Com Nimrod Essa guerra Se iniciou Quando Nimrod Fundou Babel E aquelas cidades Ali na Babilônia E também Fundou Nínive Ali na região Da Assíria Assim surgiram Através De Nimrod O governo humano Já num princípio De desafio a Deus De oposição a Deus Dizer para o homem Que o homem Não precisa de Deus O homem pode viver Independentemente de Deus Então Esse é o governo humano Em oposição a Deus Que vai Esse ambiente De oposição a Deus Vai se Incrudecer Vai ficar cada vez mais forte No final dos tempos Esse é o Nimrod E a Síria E Nimrod E Nimrod Se transformará Em anticristo E a Síria Se transformará No futuro Império romano Que dominará Com seus exércitos Lutarão contra o povo De Israel E nós vamos Descer do céu Para pisar O lagar Da ira De Deus Não sei se vocês Estão entendendo É para essa guerra Deus está convocando você É para essa Essa formação militar Deus está precisando de você E principalmente Vocês jovens Vocês serão Um presente do céu A benção do céu Para Deus